Bom dia, me chamo Flávio. Estou aqui fazendo esse vídeo para agradecer a Electric Cia, ao Alex Lima. Eu fiz curso com ele. Graças a esse curso eu consegui fazer a minha primeira instalação, como está aqui atrás. E agradecer pelo curso e pelas orientações que ele passa para a gente. A todo tempo ele atende o teu chamado quando você precisa de algum auxílio. Então, estou aqui agradecendo a Electric Cia e recomendo, pode se inscrever, fazer o curso. Se você quer entrar no... fazer a sua própria instalação ou trabalhar com energia solar, vale a pena. Valeu, obrigado Alex.